O evento de arte marcial já virou tradição na cidade. Em mais uma edição, os atletas deram o melhor e fizeram bonito no tatame. Roda aí! O evento, muito bem organizado, reuniu mais de 300 atletas da região de Humorama e de outras cidades. A Copa Amizade de Jiu-Jitsu já é sucesso em Humorama. Os atletas de várias categorias vêm preparados para as lutas que acontecem no Ginásio Amário Vieira da Costa. O organizador, lutador e professor de Jiu-Jitsu, Wander Carline, trouxe até a filha para brilhantar as competições. Cada ano a gente melhora a estrutura, o nível dos atletas cresce muito também. E como vocês podem ver, esse ano aqui é uma estrutura impecável, organização bem legal. Lógico que todo ano dá mais trabalho, é mais difícil, mas é a satisfação e o prazer de fazer o evento, vale a pena no final. Quantos atletas se inscreveram? 400 atletas inscritos. Passou um pouquinho, em média, 400 atletas. Mas está trazendo a filha já para participar? Já, já. Tem que acostumar no tatame, que essa daqui, se Deus quiser, vai fazer parte aí também. Daqui uns dois, três anos vai estar dentro aí. E a tua satisfação, na verdade, Wander, de atleta, de ver essa galerinha já começando, reunindo tantos atletas aqui nesse evento? É, eu me sinto muito lisonjeado, porque há sete, oito anos atrás era eu que estava lutando nesses eventos regionais, né? Então, eu cresci muito nesses eventos, aprendi muito. E todos os títulos que eu conquistei, na realidade, foi o trabalho feito aqui na região. Então, acho que é isso aí. O nível competitivo hoje é muito maior, muito mais forte. Nós temos muitos atletas renomados aqui, que ganham muitos títulos para fora. Então, acho que o evento regional soma muito na vida dos atletas para ganhar os eventos maiores a nível nacional ou mundial. Na sexta edição da Copa Amizade de Jiu-Jitsu, o intuito da equipe é valorizar o atleta. Desde a categoria mirim até adulta, o público veio torcer. Não faltaram gritos de incentivos. Gabriel veio de Maringá. A família deu força para ele ganhar a luta. O meu peso estava muito alterado. Aí, desde lá, eu comecei, porque meu pai já conhecia. Aí, na hora que eu comecei a fazer, eu nunca mais parei. Você veio lá de Maringá representar a cidade? Isso mesmo. Aí, ganhou a luta? Graças a Deus. Tá feliz com o resultado? Claro. As meninas, representantes da categoria feminina, fizeram bonito no tatame. Cada uma com as técnicas e orientações dos treinadores. Bom, eu estou ansiosa e, sei lá, espero ganhar. Quanto tempo já praticando? Dois anos. Como é que foi que você entrou nessa modalidade? Foi junto com o meu primo, que era curiosidade, para ver se eu ia gostar. Gostei. E aí vem representar a cidade. Fazer bonito, né? Sério. Raíssa, você faz parte de um projeto aqui no Morama, não é isso? Sim. Como é que foi para você participar? Ah, foi difícil, né? É. Mas e aí, está prendendo o que lá? Ah, prende muitas coisas, né? Bastante, senhora. É. Pretende ganhar? Claro. E no fim, todos os participantes almejam uma coisa. Subir ao pódio e receber a medalha de campeão. E a seguir, a Dani vai mostrar para a gente como é que está a rotina nessa última semana do quadro Mais Esportes Mais Saúde. É. 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 Qu disfrut. O que é isso?